Deputado Estadual Antônio Pedro 44123 O trabalho não pode parar, é hora de fazer mais pelo Acrim É hora de fazer acontecer e fazer valente crescer O Acrim precisa de um jovem de garra lutador Deputado Estadual Antônio Pedro, é ele que eu quero 44123 Deputado Estadual que eu quero Antônio Pedro, é do povo, é ele que eu quero 44123 Antônio Pedro, vem de novo que eu quero Vai! O trabalho não pode parar, é hora de fazer mais pelo Acrim É hora de fazer acontecer e fazer valente crescer O Acrim precisa de um jovem de garra lutador Deputado Estadual Antônio Pedro, é ele que eu quero 44123 Deputado Estadual que eu quero Antônio Pedro, é do povo, é ele que eu quero 44123 Antônio Pedro, vem de novo que eu quero Deputado Estadual Antônio Pedro, 44123 Honesto, trabalhador, competente, humilde Deputado Estadual Antônio Pedro, 44123